Aleluia Tu sabes com a vida, não é pra brincar Tens que aguenta, aguenta, não se impara Se continuar assim, não dará Tens que assumir aquilo que tu faras 50 letras pra você mentir Eu juro, juro que eu não vou manhar Eu quero só ler com o fim, mas aí Minha vida escolheu o caminho da vitória Por isso tudo manda se cumprir Aleluia, alegria e glória Gana, zambi, engaça aqui dentro Oh, de termos de salão Oh, de termos de salão Oh, de termos de salão Meio, vim, meio, que eu quero mais Oh, de termos de salão Já me dei aqui, zamba, com cê, toque, mei, coi Oh, de termos de salão E depois já taquei o coi, mano Oh, de termos de salão Escorro, não sei, não sei Oh, de termos de salão E eu, ser, não sei Oh, de termos de salão Oh, de termos de salão Obrigada!